Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre Magalu e Via Varejo que tiveram problemas aí na sexta-feira. A Magalu chegou a cair um tanto, depois recuperou, fechou no 0x0, a Via 3 caiu e ficou num valor mais ou menos baixo aí por conta de suspeitas de problemas com fornecedores, que se você lembra, é o mesmo problema que começou lá no caso da Americanas, né? E é algo preocupante sim. Vamos entender o assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por NãoPepessoal, Eu Não Sou Gagagago e Speedrun do Molusco para acabar com o Praís e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Magalu teve uma denúncia anônima alegando desvios de conduta em práticas comerciais de fornecedores. É uma coisa assim, em tese pequena. É algo que não deveria gerar impacto, mas gerou impacto. Chegou a cair muito o valor da ação, depois recuperou novamente, mas é aquela situação que está todo mundo meio preocupado com o que pode ser isso. Porque é uma situação não muito diferente da situação da Americanas. Primeiro porque também teve a ver com contas lá na contabilidade da Americanas referente a fornecedores. E segundo que a Americanas também, quando falou, falou que, olha só, foi uma inconsistência na contabilidade, uma mera inconsistência na contabilidade, nada demais e coisa e tal. Mas eu falei no meu vídeo, no primeiro vídeo que eu falei da Americanas, eu falei, gente, olha só. Não, ninguém renuncia ao cargo de CEO como fez o cara da Americanas porque tinha uma, ah, isso é uma inconsistência, o cara anotou no número errado. Não, se fosse isso mesmo, o cara fazia uma errata interna, corrigia lá, pagava a multa para o fisco, se fosse o caso, não teria problema. Não era coisa simples. Quando chega a fazer um comunicado nessa situação, é porque a coisa é pesada, né? E aqui também eu fico com medo. Por hora a gente não tem evidência de nada, não sabe o que é. No caso da Magalu, não teve gente se demitindo, não teve um escarcel grande. Mas, então vamos aguardar para ver se realmente é alguma coisa mais séria ou não, né? Pode ser que nesse caso seja só realmente algum detalhezinho, tanto que a ação recuperou no final do dia. A questão toda é que o varejo aqui no Brasil, o pessoal já estava com uma desconfiança que o varejo estava mal das pernas por aqui, justamente pela questão de problema de fluxo de caixa, né? É o mesmo problema que a gente está tendo lá nos Estados Unidos com o SVB. Você tem uma taxa de juros alto, isso deixa as empresas que não estão bem azeitadas com problemas, né? E aqui está o, segundo um especialista aqui, ele está dizendo que 2023 será o ano da quebradeira, que a Americanas é só o começo, né? A gente já viu um monte de empresas com problema, né? A Americanas foi uma que certamente tem problema, mas a gente está vendo a Light reclamar de problemas, a Marisa, Oi já pediu recuperação judicial, enfim, a Azul e a Gol parece que tiveram os ratings rebaixados, mas conseguiram renegociar as dívidas, a CVC Brasil também está com problemas, Livraria Cultura também quebrou, embora os fundadores conseguiram na Justiça uma sobrevida lá à marca, mas a situação é a seguinte, realmente é um ano desafiador esse ano. Agora, é o que eu estou falando para vocês, é um ano desafiador de qualquer forma. Agora, se a bolha que está explodindo lá nos Estados Unidos, com o banco SVB e coisa e tal, se essa bolha se confirmar mesmo, se isso realmente for uma bolha, ou seja, tiver outros bancos também pendurados ali nesse negócio e começar uma quebradeira de banco em sequência, aí, meu amigo, a situação vai ser muito pior, porque é aquele negócio, é a teoria do dólar milkshake que o pessoal chama, né? Os Estados Unidos imprimiu dólar pra caramba, despejou dólar no mundo aí durante a pandemia, um monte de coisa. Agora, quando a taxa de juros dos Estados Unidos sobe, o pessoal quer aplicar lá, porque é mais seguro lá. Então, os dólares vão todos lá para os Estados Unidos. Faz um verdadeiro, quando o pessoal está com um canudinho, chupando o restinho do milkshake, ele faz aquele chupando a coisa toda dos dólares no mundo todo, tudo indo para os Estados Unidos por conta da taxa de juros mais alta. E aí, outros países, como o Brasil, por exemplo, podem ter problemas, sim, podem ter questão de falta de liquidez, pode ter questão de falta de dólar, pode ter questão de quebradeira de empresas, né? O Lula está culpando os juros altos do Banco Central Brasileiro, e, de certa forma, ele não está errado, a causa imediata é os juros altos mesmo, mas lembra, os juros altos estão altos por causa do risco da inflação. Se o Lula meramente tivesse falado menos em torrar dinheiro à vontade no país, já teria mais espaço para se baixar os juros, né? A questão é que o Lula voltou ao poder com ânsia de gastar, querendo torrar dinheiro, querendo gastar dinheiro como se isso fosse a solução do problema. Não, não é. Isso é um problema novo, um problema diferente. Não, não é o governo que resolve os problemas da sociedade. É a sociedade que resolve esses problemas. O governo é um parasita que fica ali sugando da sociedade e enriquecendo seus amiguinhos ali próximos, né? Enfim, eu não descartaria isso daqui. Calma, não quer dizer que vá ser assim, que vai ter realmente tanta quebradeira aqui, mas, principalmente, se a gente tiver a confirmação de problemas lá nos Estados Unidos, você pode esperar. Aqui não vai ser diferente, não. Aqui a gente vai sofrer mais do que lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.